Sônia Abrão sai em defesa de Patrícia Poeta e detona Priscila Alcântara após momento de tensão no encontro. Na última segunda-feira, dia 1º de maio, a apresentadora do A Tarde é sua Sônia Abrão, famosa por sua franqueza, se envolveu em mais uma controvérsia ao expressar críticas em relação à cantora Priscila Alcântara durante seu programa. Em meio à atração, a jornalista se mostrou incomodada com uma entrevista concedida pela artista e fez referência à participação da famosa no programa Encontro. Durante a exibição do programa da Globo, Patrícia Poeta questionou a cantora Priscila Alcântara sobre seu possível relacionamento com o cantor Vitor Kley. Embora a ex-apresentadora do SBT tenha negado qualquer envolvimento amoroso, alguns espectadores notaram uma tensão entre as duas. Aproveitando a oportunidade para expressar sua opinião, Sônia Abrão tomou partido e defendeu a comandante da atração. A Patrícia desta vez, que fique muito bem entendido, não fez nada demais. Ela fez para Priscila uma pergunta que o Brasil inteiro estava querendo saber. E a Priscila depois de uma entrevista chamando a Patrícia Poeta de Tiazona, esposa comunicadora, se referindo à entrevista realizada por esta coluna. Ela foi tão grossa, mal educada e sem necessidade que eu não entendi nada. Para eu estar aqui defendendo a outra, Patrícia, é porque a coisa não foi legal de verdade. Vale recordar que Sônia Abrão é conhecida por tecer muitas críticas à Patrícia Poeta e seus comportamentos. Dessa vez, porém, ela ficou ao lado da colega de profissão, apontando a cantora como grossa, mal educada e sem necessidade. Priscila, na entrevista, ressaltou a necessidade de que perguntem mais sobre seu trabalho do que sobre fofocas. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bec Rehal e até mais. Bec Rehal e até mais.